Salve pessoas! Tudo bem com vocês, galera? Sejam todos muito bem-vindos para mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro Projetos, né? Trazendo sempre o melhor de conserto de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês, né? Desde já, desejo para você, para a sua casa, para a sua família um excelente dia, abençoado aí. Pode ser dia, tarde ou noite, né, gente? Tudo isso vai depender da hora que vocês vão assistir este vídeo, beleza? Bom, e para os novos inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos, que serão muito bem-recebidos. Quero agradecer a todos aí também pelas curtidas, pelos comentários, né? E puxar a orelha da galera aí, né, gente? Tem muita gente aí, né, que são novos inscritos no canal, que está deixando aí muitos comentários, né? Está interagindo bastante com o canal. E os inscritos mais antigos, gente, cadê vocês, galera? Que deixaram de curtir, deixaram de compartilhar, né? Deixaram aí de comentar no nosso canal. Nosso canal deu uma caidinha aí, né, gente? Eu sei que vocês gostam de vídeos de ventilador, mas, né, a gente tem que mostrar para vocês o que vem para a oficina para consertar. Quando chega o inverno, vem muita coisa relacionada ao frio, né? Panelas em geral, ferro de passar roupa, secador de cabelo, por aí vai, né, gente? Outra coisa que a galera está me perguntando muito sobre as apostilas de ventilador. Se a promoção vai até quando, gente? Já falei várias vezes. Começou em junho, mês passado, vai até dezembro. Apenas R$50, duas apostilas, tá, gente? Apostila 1 e apostila 2. Elas estavam sendo comercializadas R$70. Deu um desconto aí para a galera, né, que estava precisando aí economizar um pouco de grana, né, gente? E a apostila, gente, todas as duas apostilas, tá, são bem ilustradas, bem coloridas, tá, gente? Bem explicativas mesmo, tá? Da mesma maneira que eu informo para vocês sobre os consertos aqui no vídeo. Ventilador, né, gente? A apostila está bem clara. E a galera vai poder ganhar uma galinha extra aí consertando o ventilador. Mas tem que ter a apostila e acompanhar nossos vídeos aqui, tá bom? Bom, então vamos que vamos, gente, trabalhando sem parar. E na descrição desse vídeo está o meu contato aí. Só vocês verem meu contato, WhatsApp, falam comigo por lá. E eu envio as apostilas para vocês em PDF, pagamento via Pix, tá, gente? Outra coisa que eu quero agradecer de coração a galera que está ajudando o canal aí, pelo Valeu Demais e mandando Pix direto para mim, já, gente? Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Bom, então, quem não me conhece, deixa eu te apresentar, né, gente? Me chamo Jones. Eu sou eletromecânico de eletroméfico. Eu moro aqui na cidade de Carmo, Rio de Janeiro, região serrana. Pessoas, vejam isso, olha. Uma panela de pressão elétrica da marca Fun Kitchen. Vejam isso, né? Parece até uma pegadinha, mas não é. Olha só, gente, ó. Eu vou ligar aqui para vocês na energia. Vai dar um beep sonoro, ó. Está vendo? Essas luzinhas ficam piscando assim, gente, mas não é defeito de nada, não, tá? Ela não fica piscando. Por essas lâmpadas aqui serem de LED, para vocês aí, parece que fica piscando, mas é por causa da câmera. Ela capita, né? O brilho do LED fica meio piscando. Olha, vou colocar aqui, por exemplo, um arroz. Está vendo? Ela opera normal, ó. Se eu cancelar, posso botar para aquecer. Acende aqui, ela está aquecendo. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Todas as funções do painel dela, todas as operações aqui, estão funcionando. Só que ela não está aquecendo, galera, tá? Vou tirar aqui da energia. Tirei. Então, vocês vão ver agora junto comigo, né? Eu também vou ver por que não está aquecendo. Vamos aqui, gente, ó. A gente vai ter que tirar a parte superior dela, a tampa. A panela interna, que é a cuba. Vamos colocar de ponta a cabeça. Nem precisei testar o cabo de energia, gente, porque vocês viram que está funcionando o painel. Se não tivesse, com certeza o cabo de energia estivesse ruim. Estaria ruim. Ó, vocês podem ver que na parte inferior dela, no fundo desse aparelho, dessa panela, tem um parafusinho aqui, ó. Vocês vão remover esse parafuso. Com uma chave Philips. Tá vendo? Tira o parafuso. E tem essa tampinha aqui, bem simples. Vocês vão rodar ela sentido anti-horário, ó. Rodou anti-horário e é só levantar a mesa, tá vendo? E aqui está a parte interna dessa panela, né? Deixa eu botar vocês mais pra cá. Pra ficar mais fácil de ver. Tá vendo? Muito simples, tá? Aqui está a resistência, a entrada e a saída. Aqui está a placa, o circuito, que é o processador dela. Aqui está o termostato, que ele é automático. E aqui está os dois fusíveis térmicos. Ó, Johnny, mas se está funcionando, então não é problema de fusível. Pode ser o quê? Não é problema da placa não, galera. Porque ela está operando. Está armando até o relézinho, que é essa peça preta aqui, ó. Então vamos ver o seguinte. Olha, a entrada de energia é por esses fios aqui, ó. Está vendo? Fio vermelho, fase ou neutro. Fio azul, fase ou neutro. E esse amarelo aqui é o aterramento, tá? Que é esse pino aqui do meio, ó. Deixa eu tirar esse adaptador aqui. Eu coloquei pra gente poder fazer o teste, está vendo? Esse pino do meio que é o aterramento, que é esse fio verde e amarelo aqui, ó. Beleza? Muitas pessoas, né, na sua residência estão usando adaptadores. Galera, conselho, gente. Não use adaptador, galera, tá? Em aparelho nenhum. Ou vocês substituem o plugue, ou vocês trocam a tomada da parede da casa de vocês, tá? Na casa do cliente tem uma tomada de três furos, de três pinos. Aqui eu estou usando esse adaptador somente para teste, tá? Voltando pra cá. Então, vamos lá. Voltando aqui à informação. Entrada de energia, olha. Esse fio azul aqui, tá vendo? Que vem do cabo de energia, ó. Ele vai direto pra placa. Alimenta a placa. Tá vendo ele aqui, ó? Ele vem e alimenta a placa. Essa é uma entrada de energia. A outra entrada de energia é essa vermelha aqui, ó. Tá vendo? Ela passa pelo fusível térmico. Ó o fio vermelho, ó. E vai lá pra placa. Tá vendo? Aí a placa distribui as informações para onde? Esse fio preto aqui, tá vendo? Pra resistência, tá? E esses fiozinhos amarelinhos aqui, ó. É a peça que liga lá dentro a resistência. Esse preto aqui, ó. É do termostato. Beleza? Bem simples, galera. Tá? Johnny, por que que não está aquecendo? Bom, por dedução, temos duas informações pra passar pra vocês aí. Pode ser resistência que abriu, tá? Ou pode ser um desses dois fusíveis térmicos. Olha, Johnny, mas o fusível térmico, se tivesse aberto, não iria funcionar. Sim, mas vocês prestem bastante atenção, olha. Um fusível térmico, ele tá vendo aqui, que é esse fio vermelho? Ele vem do cabo de energia, ó. Ele passa, tá vendo aqui? O fio vermelho passa pelo fusível térmico e vai alimentar a placa. Então, ele não está ruim, porque está funcionando o painel da panela, tá? O outro fusível térmico é esse aqui, ó. Esse aqui é o pós-placa. Esse aqui. Tá vendo? Olha, ele não vem direto da energia, não. O que alimenta ele, gente, olha, é a placa. Esse fio aqui que vem do cabo de energia, tá? Energia externa, vai pra placa. E da placa sai esse fio azul aqui, ó. Passa pelo fusível térmico e alimenta a resistência. Se a resistência não estiver aberta, com certeza é esse fusível aqui, é do fio azul, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar esse parafuso aqui. Eu vou testar primeiro, gente, o fusível térmico, olha. Tirei esse parafuso. Aqui está. Como é que você vai testar esse fusível aqui, Jones? Bem simples, galera. A pessoa fica puxando a minha orelha aí, que eu não uso multímetros, né, gente? Gente, se o intuito do canal é simplificar, é mostrar pra vocês que existe uma forma bem tranquila de se consertar, Então, pra que eu vou usar multímetro? Pra complicar a cabeça de vocês? Jamais. Olha, então vamos lá, gente. Vou pegar aqui, ó, o plug. Esse aqui está desconectado da resistência, olha. Vou conectar aqui, ó, na tomada. Tá vendo? Ela funciona, normal. Tá desligado, tá vendo? Do fusível térmico. Da rede, perdão, gente. Tá desconectado apenas da resistência, tá? Vamos ver se o fio que alimenta a placa é esse azul, que senão vai ter que inverter lá o plug. Ó, beleza, ó. Eu tenho energia na placa, ó. Tá vendo? Esse fio azul aqui é o fase que vem daqui, ó. Do cabo de energia. Mais uma vez eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ele alimenta a placa. A placa está energizada, ó. Tá? Aí dele sai esse outro fio azul aqui, gente, que é esse aqui, ó. Fusível térmico, olha. Eu tenho energia. Até o fusível eu tenho energia. Vamos ver se após o fusível eu vou ter energia também. Olha. Já não tenho mais. Ó. Eu tenho antes. Depois eu não tenho. Vou encostar essa chave teste aqui, gente, que ela é digital. Bem aqui, olha. Vou botar aqui pra vocês verem. Peraí, fica melhor assim, né, gente? Olha. Olha a telinha aqui, ó. Da chave teste. Tá vendo? A tela aqui, ó. Olha lá. Tem informação até a voltagem da panela. 110 volts. Após o fusível, olha. Eu já não tenho mais informação nenhuma, tá, gente? Isso é fusível térmico aberto. Galera fala que fusível queima. Fusível não queima. Fusível abre, gente. Ele desconecta, tá, gente? É, grosseiramente, simplesmente falando, É como se fosse um fio que ele abre e deixa de passar energia. É assim que funciona um fusível térmico, tá? Mas por que aconteceu isso nesse fusível, gente? Não posso afirmar a vocês. Eu posso falar que foram várias situações. Tempo de uso, tá, gente? Chegou a vida útil o fusível de se encerrar e parou de funcionar. Sobrecarga na rede elétrica do cliente e tudo por aí vai. Então, a gente vai retirar, tá? Esse parafuso aqui, ó. Ó, aqui está, tá vendo? Duas abraçadeiras de alumínio. Vamos tirar esse parafuso. Para ficarmos somente com esse fusível aqui em mãos, olha. Vamos puxar esse espagate térmico aqui para baixo. Puxei. E aqui está o fusível térmico, ó. Esse danadinho aqui que abriu, tá, gente? E a especificação dele, eu sempre falo, mas a galera acha que ainda não falo. Vamos lá, ó. Ele é um fusível térmico de... Vamos ver a sua amperagem aqui, ó. Ele é de 144 graus Celsius. Eu tenho até dele aqui. Mas aqui não está dizendo a amperagem dele. Nesse modelo aqui não vem dizendo a amperagem. Mas ele é de... Deixa eu confirmar com o meu que eu tenho aqui. Aqui. É um fusível, gente, de 10 amperes, tá? Esse aqui, ó. Tá? 10 amperes, 144 graus Celsius, 250 V. Tá? A gente vai trocar um pelo outro. E é bem simples a substituição, pessoas. Vocês vão precisar de um alicate de corte para cortar esse fusível daqui, ó. Tá vendo? Tiramos esse fusível. E para colocar o outro fusível, muito simples. Vocês vão pegar a perninha do fio que eu deixei aqui no fio azul, do arame do fusível que já tinha no fio azul, e vou emendar essas duas perninhas aqui, ó. Bem assim, gente, olha. Agora vocês vão pegar um alicate para dar um aperto mais firme, ó. Beleza? E vamos cortar. Faz duas perninhas. E dobrar o excesso para um dos lados que você quiser. Tá vendo? Vamos para a segunda emenda agora aqui, ó. A outra parte, que é essa daqui, a gente vai colocar aqui, ó. Aí vamos dobrar para dentro. Prontinho, galera. Fusível substituído. Tá vendo aqui? Bom, vamos voltar com esse protetor térmico aqui, né, gente? Esse espaguete térmico, que é feito de fibra de vidro, lã de vidro, né? Ó, até cobrir todo o fusível. Ele tem que ficar bem nesse meio aqui, ó. Beleza. Vamos pegar a outra abraçadeira do fusível, colocar como estava, né, antes. O parafuso aqui no meio. Tem que passar por aqui primeiro, né? Isso. Pegando as duas abraçadeiras, ó. Agora a gente vai parafusar na posição aqui de novo. Deixa eu pegar uma chave fixe manual, porque isso aqui é bem virado. Prontinho. Fusível térmico substituído. Agora vamos para o teste? Eu vou colocar esse fio, né, com essa roela aqui, lá na resistência. Tá vendo aqui, ó? Ih, gente, parafusar aqui dentro. Peguei de volta. Aqui é a entrada da resistência que é a saída, tá, gente? Isso aqui funciona como se estivesse fechando um curto. Por isso que a resistência funciona assim, tá? Se você pegar dois fios e encostar um no outro, você vai fazer uma resistência muito forte até ele arrebentar. Ele fecha um curto. Lógico, né? Tem todo um sistema eletrônico aqui que impede disso aqui não pegar fogo, gente. Vamos colocar de volta. Antes de colocar de volta, eu vou testar aqui para vocês verem a saída de energia pós ou fusível, que é aqui, ó. Vou colocar aqui. Inverter. Ó, antes o fusível não tinha energia, tá vendo? Antes do fusível, melhor, tinha energia. Após que eu não tinha, ó. E agora, eu tenho. Vocês vão ver que na chave teste estará acusando aqui no painelzinho, ó lá, toda a informação. Tá vendo aqui? Beleza? Coisa que antes não estava acontecendo. Então, vamos lá. Vou prender a outra extremidade do fio, onde por esta arruela aqui, na resistência. De novo, gente. Prontinho. Prontinho. Antes de fecharmos a parte inferior, vamos ligar esta panela com a cuba dentro. Vai funcionar da mesma forma como vocês viram no começo do vídeo. O que vai acontecer aqui, diferente, é que ela vai aquecer. Olha, vamos colocar aqui na energia. Tá vendo? Mesma coisa que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, vai mostrar agora. Vamos colocar aqui mingau, por exemplo. Ela tem 15 minutos. Ela vai diminuindo essa quantidade de minutos. Ó. Ela está operando. Ela faz um barulho de um tchic. Um relêzinho que ela tem lá naquela placa, tá? Ele arma. Daqui a pouquinho vem para 14. Bom, já é o suficiente para aquecê-la interior. Vou cancelar e vou abrir aqui a panela. Agora sim, galera. Já está aquecendo com a resistência. E essa parte redonda grande aqui, ó. E está aquecendo bem. Bom, desliguei. Agora sim, a gente vai fechar a parte inferior. Está vendo aqui, ó? Onde pega o parafuso? Essa parte aqui. Esse aqui. Não esse. Esse daqui. Ah, Diego, mas como é que você sabe? Porque ele tem a marca da cabeça do parafuso. Deixa eu ver se pega aqui algum... Olha lá. Está vendo aqui, ó? Aí vocês vão posicionar ele mais ou menos onde é o furo do parafuso. Está vendo? Aí vocês vão rodar. Ó. Para a direita para travar. Aí ele trava, vocês vão colocar o parafuso. Prontinho. Agora eu vou colocar tudo aqui novamente. A funda aqui da cuba está até quente. Vou ligar pela última vez. Vamos botar aqui na função aquecer, ó. Manteira aquecida. está vendo? Acendeu a luzinha aqui, ó. Está vendo aqui aceso? Liguei. Tirei da energia. Vou abrir aqui mais uma vez. Está bem quente. Bom, galera. Então é isso aí, pessoas. Tá? Um trabalhozinho, um reparo bem simples para vocês aí. Tá? Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza mais um cliente que vai ficar satisfeito. Beleza, pessoas? Gente, as pessoas ficam me perguntando no canal Tio Ano, por que você bota um vídeo, né? Você não faz muito conserto aí? Sim, gente. Faço. Vou mostrar para vocês o que eu já fiz hoje. Olha, liquidificador. Eu não fico colocando muito liquidificador, gente, porque é um conserto muito repetitivo. Nesse aqui eu eliminei as microchaves. Já tem no canal. Tá? Vários vídeos de como retirar microchave do liquidificador. Espremedor de suco, gente. Já tem vídeo no canal. uns 5 ou 6 vídeos no canal de como resolver o problema daquele motorzinho magnético. Esse liquidificador aqui era como trocar as escovas. Tá? Esse forninho elétrico aqui, gente, era um problema aqui embaixo na sua chave temporizadora. Era só um ajustezinho e um parafuso. Coisa simples. Esse brinquedo aqui, gente, foi que a pilha derreteu aqui dentro. Esse Simon, né? Que é a sequência de cores. Eu desmontei, limpei a placa, botei pilha e funcionou. Tudo simples. Panela de pressão tem muito vídeo, gente. Olha, tudo isso aqui eu trabalho consertando, gente. Tem muita coisa aqui na oficina, tá? Pessoas acham que eu faço só um conserto por dia. Não é bem assim. Bom, meu amigo, minha amiga. Então, para você que ficou até aqui assistindo esse vídeo comigo de 20 minutos, tá? gratidão de coração. Espero que esse vídeo tenha servido aí de ajuda para muita gente, né? Vocês têm que ter, sim, noção, um pouco de entendimento, assim, de elétrica, né? Por exemplo, após você desmontar, saber a entrada de energia, identificar onde fica alojado os fuzíveis térmicos, isso é muito importante. Vocês viram que isso aqui foi quase uma pegadinha. Tinha um fuzível térmico que era do fio vermelho, esse, sim, vinha direto da rede elétrica que passava por ele e ia para a resistência. Desculpa, para a placa. O outro fuzível térmico, ele era pós-placa, ele saía da placa. Por isso que a panela estava operando, funcionando. Só que esse fuzível era o que protegia a resistência. Esse foi o que a gente substituiu, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você que quer adquirir nossa apostila sobre ventilador, na descrição desse vídeo está o meu contato aí, tá? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês nas cenas dessas próximas novelas. E nosso amigo Alceu que está aqui, gente, olha. Ele está tristinho. Opa! Ele hoje foi fazer uma arte, eu briguei com ele. Esse danadinho. Quase que foi atropelado. O ovo ficou brincando aqui. Não ligo dele voar, gente, tá? Ele pertence à natureza. Só que ele foi criado desde o ovo, eu fico preocupado dele ir para a mata. Alguém pegar, fazer a maldade, algum bicho comer ele. Aí ele ficou no meio do asfalto aqui, na frente ali. Eu corri já para poder pegar, porque ele fica meio abobado, né? Esse danado aqui. Bom, então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Beijão no coração. Vivo rock. E até mais, pessoas.